E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar com vocês como tá ganhando este item É o Limited, é gratuito, bem fácil de ganhar Tem 25 mil cópias, você ganha neste mapa, link tá na descrição Inclusive eu tenho um site, eu tô vendo o código de item virtual Roblox, site 100% seguro Se quiser visitar o site pra vocês poderem olhar, link tá na descrição Para ganhar o item galera, vocês vão vir no mapa, vocês vão começar aqui Faça o tutorial inicial pra você desbloquear o carrinho de compra Porque a missão do item galera, pra vocês, é vocês né galera É voar com o carrinho de compra por 10 mil, fazer 10 mil pontos Usando 3 ou mais acessórios Então né galera, o carrinho de compra você ganha quando termina o tutorial E os acessórios vocês vão vir aqui ó, né Vão clicar né pessoal, aqui em comprar E aqui vai ter né galera, os equipamentos pra vocês poderem comprar Tá bom pessoal aí É né, como vocês podem ver Pra ganhar moeda galera, vocês ganham Coletando pelo próprio mapa, como vocês podem ver Completando missões, vocês também ganham Tá bom, tem missões aí que vocês fazem Pra vocês poderem ganhar moeda, como vocês podem ver A outra maneira é de você ir em qualquer departamento Pode clicar aqui ó, ir no mapa e escolher qualquer um desses clicar Ou ir em algum teleporte desses E favoritar galera as coisas As coisas que vocês não favoritaram Né pessoal, você ganha moedas Né pessoal, como vocês podem ver Ganha 15 moedas Então se vocês ficarem favoritando Todas elas que você Não favoritou ainda Você vai ganhar um monte de moedas Bem mais rápido Tá bom? E aí depois né galera, que vocês aí Conseguirem né, mais o suficiente Pra comprar o acessório Vocês vão voltar aqui Vão clicar em cima do acessório que você quer comprar Exemplo, compra esse Clica aqui Depois clica em sim E vai gastar moeda E o item vai tá aqui Tá bom pessoal? Pra vocês poderem tá utilizando E aí pra equipar né pessoal Vocês vão ter que clicar em cima E clicar em equipar E assim vai equipar os itens aí Tá bom? E aí vocês tem que equipar né pessoal aí Três acessórios Né pessoal aí Diferente Tá bom pessoal? E assim equipando três acessórios diferentes Né? Vou equipar esse aqui ó Vocês vão ter que voar com ele Pra voar pode ser em qualquer lugar Eu sempre recomendo aqui em cima Que aqui em cima tem essa aqui ó Vocês vão vir Vão ativar na letra F O carrinho de compra se tiver no PC E vai clicar no espaço Conforme vocês vão voando assim Né galera voando Vai contando um ponto lá E na hora que você solta Vai contabilizar Tá bom pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui ó A missão tá quase completando Né? Falta 1% Então agora é só eu pular aqui Playnar né pessoal Por uns segundinhos né E aí eu já vou conseguir ganhar Vocês podem ver Já apareceu uma mensagem aqui Que eu já desbloqueei É só vir agora aqui E reclamar o item Só isso que vocês vão fazer galera Não é uma missão demorada É uma missão que vai demorar Mais ou menos aí Pra vocês completar Se você já tiver avançado no jogo galera Mais ou menos uns 10 minutos Né galera É 15 minutos no máximo Tá bom pessoal? E isso não é muito tempo Pra um item que você Né galera Vai ganhar É Você vai ganhar o item né galera Sem precisar fazer muita coisa Tá bom? E aí comprando o item ali Você vai ganhar né pessoal A missão é bem fácil Então demorar 15 minutinhos Não é nada né? É só como vocês podem ver Então é isso galera Esse foi o vídeo